olá meu povo lindo eu fiz aquele vídeo de dicas da air fryer e as pessoas me pediram mais dicas de air fryer e eu estou passando uma aqui bem rapidinha bem elevado cozinhei a mandioca estou colocando no papel alumínio como eu já disse pra vocês que eu não sei se pode mas eu falei que eu faço e vou jogar um pouquinho de sal assim ó um fiozinho de azeite viu Gleice você me pediu dicas também estou te passando mais uma e vamos fazer pra ela já já eu volto com esse resultado pessoal olha isso deu menos de 10 minutinhos na área na potência máxima e a gente tem aqui ó uma mandioca frita sem culpa vou tirar assim porque ela tá meio que dando uma enroscadinha mas é só puxar que sai totalmente tá bom ó uma mandioca frita sem culpa na air fryer ok se vocês quiserem tentar tenho certeza que vocês vão gostar eu deteto fritura eu gosto de tudo da air fryer ok mais uma dica danadinha ok mandioca frita na air fryer e aí